Salve, salve, rapaziada. Tudo certo? Espero que sim. Eu sou o Márcio e hoje a gente tá aqui no canal pra mais um vídeo, mano. Então vamos nessa. Sem enrolação, o vídeo de hoje é sobre ficha técnica. Então pra você que tá querendo abrir uma marca de roupa, ou você já tem uma marca de roupa, mano, ficha técnica é uma das coisas essenciais que você precisa saber decorado pra saber desenrolar. Demorou? Então, mano, peguei um exemplinho aí da Sense, tá ligado? De ficha técnica. É só um modelo, aí dá pra você adaptar com a sua realidade aí. Em qualquer nicho de marca, você vai ter que ter uma ficha técnica. É isso que você vai fazer, tipo, moretom, camiseta, mano, meia, vestido, cropped, vai ter que ter uma ficha técnica. Então, o que que é uma ficha técnica? Basicamente, é uma ficha onde tem todas as observações do seu produto. Então, o que que é isso, Márcio? A logo da sua marca vai ser uma logo central aqui. Então você vai colocar lá, logo central, vai ter 3 centímetros de comprimento e 1 centímetro de altura. Lembra? Ela vai ser posicionada aonde? Ela vai ser posicionada central aqui, sei lá, 4 centímetros da gola, entendeu? Ah, eu quero uma logo aqui no cantinho. Então, ela vai ter, né, tipo, 3 centímetros abaixo da gola e 5 centímetros de distância pro lado esquerdo. Isso você vai descrever tudo certinho na ficha técnica, mano. Então, por que que existe a ficha técnica? Pra evitar erros na hora da produção. O fornecedor saber exatamente o que você quer produzir. Não adianta nada você mandar um áudio lá e falar E aí, meu irmão? Coloca, ó, cria uma camiseta aí pra mim com uma estampa no meio. Mano, a logo que você queria, tipo, 3 centímetros vai vir uns 10 aqui, entendeu? Então, ó, esse é o modelinho, tá ligado? De ficha técnica. Dá um pause no vídeo aí. Esse é o moletom que a gente vai lançar mês que vem. Então, mano, é uma ficha técnica bem simples, bem simples mesmo. Aprendi a desenrolar ela no canal do Jesué Tomé, do Viver de Marca. Então, Jesué, tamo junto, meu parceiro. Você é o brabo, mano. E eu, quando eu comecei a Ascense, que é a minha marca, eu não tinha nem noção do que era isso, mano. Tá ligado? Nem noção. Geralmente, ficha técnica, você faz com mock-up. Então, você pega o mock-up na internet. Eu sempre indico a The Brand Bibble, que eu acho que é a bíblia das marcas. Mano, entra lá no site dos caras. Vai ter vários mock-ups de graça lá. O mock-up você consegue abrir tanto no Photoshop, tanto no Corel, tanto no Illustrator. Eu recomendo o Corel, que é o que eu uso, e o Illustrator, porque são programas, né? São aplicativos que fazem arte em vetor. Então, o que é uma arte em vetor? É um desenho que você pode tanto usar pra estampar um bique, uma caneta, ou estampar no outdoor, tá ligado? A resolução sem pixel. Acho que deu pra entender. Não é exatamente essa definição, mas acho que deu pra entender. Então, mano, na ficha técnica, você vai descrever tudo isso. Se vai ter estampa nas costas, se vai ter estampa na frente, como que vai ser sua etiqueta interna, se vai ter algum aviamento, como uma tag, ou uma etiqueta personalizada diferente, na barra, como que vai ser a costura da sua camiseta, entendeu? Se vai ser da mesma cor da camiseta ou não, se a gola vai ser da mesma cor ou não, qual que é a espessura da sua gola, se ela vai ser canelada ou não, tipo de tecido ou a cor, coloca o código Pantone lá certinho. Se você não sabe o que é isso, posso trazer um vídeo também sobre a Pantone. Mas basicamente, é tipo um código que você dá pra se comunicar com o seu fornecedor a respeito de cor, entendeu? Porque às vezes você vê uma imagem na internet lá, azul. Mano, às vezes, você vai mandar produzir, se baseando naquele azul, mas não vai sair exatamente aquele azul, entendeu? Então, é por isso que é interessante você pegar o código lá, que eles vão ter acesso a isso corretamente pra não ter desvio, entendeu? Lá na ficha técnica também, você vai descrever a quantidade, tipo a sua grade. Então, ah, eu quero 30 peças, quantas P vai ser? Quantas M? Quantas G? GG? XG? Você vai produzir plus size? Ou, sei lá, modelagem da sua camiseta vai ser como? Casual, slim, streetwear, oversized, mano, você tem que escrever tudo certinho. Eu, quando vou produzir, eu já mando um áudio também pra produção ali, explicando mais ou menos, e mando a ficha técnica, mando o desenho técnico, mando as artes, separadamente, tudo com as medidas, pra não evitar erro. Se ocorreu algum erro, é seu direito reclamar, tá ligado? porque tá lá descrito perfeitamente. Então, se o fornecedor seu aí concordou em produzir, pô, BO é dele, né? Na real, se ele aconteceu algum BO, BO é dele, você passou as informações certinhas, falou que produz, demorou. Por isso que é bom você ter a ficha técnica detalhadamente, porque se você não detalhar, você não tem o direito de reclamar, entendeu? Você falou, coloca a LOBO ali, mano, se o cara não colocou exatamente do jeito que você quer, sinto muito, mano. Pega um fornecedor bem de qualidade também, de confiança. Hoje em dia tem, infelizmente, tem muito golpe na internet em relação à produção. Tem vários private labels fantasmas aí, que, tipo, direto mudam o nome. Então, mano, se você quer produzir, você tá construindo sua marca agora, ou você quer uma indicação de algum fornecedor, me chama lá no Instagram, que eu passo sem problemas onde a gente produz as camisetas da Sense, que é a minha marca. Então, já segue a Sense aí, segue meu Insta pessoal. Essa aqui, por exemplo, é uma camiseta desse fornecedor, é uma modelagem oversized, então é um pouquinho maior aqui, tá ligado? Bolinha canelada, uma gramatura mais pesada. Então é isso, rapaziada, basicamente é isso. Vamos que vamos, muito progresso aí. E já se inscreve no nosso canal, dá aquele like, fortalece a gente, a gente posta vídeo diariamente no TikTok e no Instagram, praticamente. E é isso, vamos que vamos, tudo nosso, nada deles, e não esquece, mano, tudo é possível. Esse processo de criação de marca não é fácil, mas você é guerreiro, você vai conseguir. Tamo junto, firma, vamos que vamos. Tchau. Tchau.